TMTV apresenta Encontro com CR, oferecimento Unimed, Bahamas, Interconstrutora. Começa agora mais uma edição do Encontro com CR, direto do estúdio da TMTV, aqui no Estrela Sul. Um oferecimento Unimed, Bahamas e Interconstrutora. Hoje eu tenho o prazer de receber para um bate-papo o renomado cardiologista Humberto Campos, que nos últimos anos tem dividido seu tempo com a importadora Vinhos do Comendador. Médico formado pela UFJF há 45 anos, Humberto de Campos é hoje o especialista em marca-passo cardíaco mais antigo do Brasil. Ele integrou a equipe do Dr. Adib Jateni em São Paulo e com uma bolsa do Conselho Nacional de Pesquisa, estudou em Nova Iorque, se especializando com o Dr. Seymour Furman, pioneiro do marca-passo cardíaco no mundo. Depois retornou a Juiz de Fora, ganhando projeção pela sua competência profissional. Apaixonado por vinhos, Humberto, de uns anos para cá, passou a realizar pesquisas e visitas a feiras e vinícolas na França e Itália. O interesse foi tanto que o hobby virou o negócio e hoje ele comanda a importadora Vinhos do Comendador, com uma seleção de premiados rótulos, inclusive pela revista Adega. Casado com Beatriz Araújo, eles têm dois filhos, Maria Eduarda, médica veterinária na Inglaterra, e Gustavo, médico que atua em São Paulo. Humberto, é um prazer ter você aqui. O prazer é meu. Você foi o primeiro especialista do Brasil em marca-passo, integrando a equipe do Dr. Adib Jateni. É, de uma forma formal é isso mesmo. Na verdade, o pioneiro foi o Dr. Décio Korman, autodidata, morreu muito jovem, com 52 anos, trabalhava na equipe do Dr. Adib Jateni, e eu comecei a trabalhar com ele em 1974. E hoje, infelizmente, sou o médico mais antigo, gostaria de ser o mais jovem nessa área. Qual que é o estágio da cardiologia hoje no Brasil? É, a cardiologia talvez tenha sido a primeira especialidade que despontou no Brasil. Fomos líderes durante muitos anos na América Latina, e sempre espelhando na cardiologia americana. O Brasil, mesmo em centros menores, para você ter uma ideia, o juiz de fora não precisa nem citar, porque aqui se realiza praticamente tudo, ainda não transplante cardíaco. Mas todos os outros procedimentos de média e grande complexidade nós realizamos aqui, são realizados. Cidades como Ubar, cidades como Barbacena, cidades como Muriaé, que são cidades de porte mais para pequeno do que médio, já realizam cirurgia cardíaca, cateterismo cardíaco, implantação de marca-passos, etc. Humberto, no exercício da medicina, qual foi um dos momentos mais significativos para você? Houve um momento marcante, que eu nunca me esqueci. Um determinado dia, alguns anos atrás, eu estava em casa, recebi um telefonema, uma paciente numa cidadezinha aqui, Partido Alferes, estava morrendo, o coração parando, e precisava de colocar um marca-passos com urgência, e essa paciente então veio para o juiz de fora, foi para Santa Casa, foi direta para o centro cirúrgico, eu fui lá, cheguei realmente, o coração dela estava batendo a 28 batimentos por minuto, estava morrendo, implantei o marca-passos, ela estava semi-consciente, quase inconsciente. Marca-passos, o resultado é imediato, o coração volta a bater no ritmo normal, e o resultado é imediato. E ela então, o meu nome é Humberto de Campos, em homenagem ao escritor Humberto de Campos, esse Campos não é de família. E ela, recuperando a consciência, me perguntou o meu nome, eu disse, Humberto de Campos Araújo, ela disse, ah, então nós somos parentes. Eu falei, não, o meu Campos não tem nada a ver com, porque eu me chamaria de Campos. Eu falei, não, o meu Campos é em homenagem ao Humberto de Campos. Ela falou, ah, que bom, eu sou filha do Humberto de Campos. Então foi uma coisa marcante para mim, e também, casualmente, ela foi a primeira mulher, a primeira pessoa do sexo feminino a se formar em engenharia no Brasil, em 1951, 1952. Isso causou um reboliço em Juiz de Fora, os espiritualistas em Juiz de Fora. Isso foi publicado no jornal na época, não me lembro qual, que talvez alguma obra do espiritismo e tal, que a conduziu até a mim, ou eu até ela. Foi uma coisa muito marcante, e depois ficamos muito amigos. Era uma mulher muito interessante, morou na Bélgica, espetacular. Agora, como surgiu a paixão pelos vinhos? É, na verdade, eu fazia especialização de cirurgia cardíaca em São Paulo, o Dante Pazanese, o Instituto Dante Pazanese, que ainda é a maior e melhor instituição de ensino de cardiologia no Brasil, e na América Latina. Quando eu desisti da cirurgia cardíaca, depois de um ano, porque havia muito vedetismo naquela época, muito poucos cirurgiões, então, a vaidade é muito grande, eles demoravam muito a deixar a gente começar a operar, e eu era muito pobre, tinha que ajudar a minha família, tinha que definir a minha vida profissional, e conversei com o doutor Adib Jateni, falei, olha, doutor, eu vou deixar a cirurgia cardíaca, eu vou para o Rio fazer cirurgia torácica com outro médico lá e tal. E eles gostavam, eles gostavam de mim, eu era muito dedicado, não, de jeito nenhum, você não vai, você vai ficar conosco, você vai trabalhar com o doutor Décio Korman, porque eu já tinha uma, o doutor Décio tinha uma predileção muito grande por mim, eu já o ajudava nos procedimentos dele. Então, o doutor Adib, eu disse, mas doutor Adib, não existe essa especialidade de marca-passos cardíacos, não, nós vamos criá-la para você. Ele falou, mas não tem uma bolsa, quem que vai remunerar? Nós vamos arrumar uma bolsa, ele arrumou do Conselho Nacional de Pesquisa. Então, ele criou essa especialidade para mim, e o doutor Adib me arranjou uma bolsa do Conselho Nacional de Pesquisa, eu fui trabalhar com o Seymor Furman, que foi quem inventou o marca-passos, o primeiro implante de marca-passos no mundo, e lá, então, eu tive contato com os primeiros vinhos, eram muito baratos os vinhos lá. No Brasil, eu voltei para São Paulo, a minha mulher é gaúcha, e eu tomava vinhos do Rio Grande do Sul na época, muito ruins, quase que imbebíveis. E até que eu ganhei um vinho Santa Helena, um vinho barato, hoje custa aí 20 e poucos reais, nas padarias, no mercado chileno, muito simples. E fiquei encantado, falei, poxa, então existe alguma coisa boa realmente de vinho. E aí comecei a buscar. Quer dizer que foi o consumo e, ao mesmo tempo, as pesquisas que fizeram com que você montasse a importadora, a vinha do encomendador. Exatamente, principalmente, porque as importadoras, as grandes importadoras no Brasil, elas têm uma estrutura de custo muito grande, muitas lojas, funcionários, marketing, catálogos de luxo, etc., propaganda, e elas não conseguem trazer para o Brasil pequenos produtores como eu trago. É muito difícil fazer isso, porque eles têm que importar 10, 15 mil garrafas de um produtor. Os vinhos que eu trago são produtores de 2 mil garrafas, 5 mil garrafas. Para você ter uma ideia, hoje, para você ser chamado pequeno produtor, até em torno de 50 mil garrafas por ano, você é um pequeno produtor. Não tem nenhum produtor, que eu importo, que produza mais do que 5 mil garrafas. Então, é o que os franceses chamam de vinho de garagem, vinho de fundo de quintal. Esses, sim, são vinhos com alma, vinho feito artesanalmente, e nem por isso caros. Eu ganhei vários prêmios nesses três anos, da revista Adega, que é a revista mais conceituada em vinhos. Eu tenho vários best buy, melhor compra. Agora, como tem sido as suas viagens à Europa em busca desses vinhos de pequenos produtores e também como participante de feiras das mais importantes? Isso é uma coisa absolutamente fantástica. É um sonho, é quase que indescritível. Porque, ao contrário do que se pensa, a maioria dos vinhos produzidos no mundo são muito ruins. A grande maioria. Achar bons vinhos não é fácil. A não ser os vinhos caros, que isso aí não tem muita virtude. Você vai pagar 100, 200 euros uma garrafa de vinho e vai tomar vinhos espetaculares. Isso não faz sentido para os mortais comuns. Então, achar vinho bom não é fácil. É uma procura intensa, pequenas montanhas, pequenos vilarejos, mas uma coisa absolutamente fantástica. Apesar de todo, vamos dizer assim, esse pioneirismo que eu tive nessa área de estimulação cardíaca, porque simplesmente temporal, nenhuma virtude pessoal minha, eu estava no lugar certo, na hora certa. Foi simplesmente isso. Poderia ter sido qualquer outro. Apesar de tudo que isso, de muito jovem participar de mesa redonda, em congresso mundial, de ter oportunidade de ir para Nova York, trabalhar com pioneiro em estimulação cardíaca, que apesar de tudo isso, o vinho me deu mais prazer... É a realização. ...realização do que a medicina. É uma coisa simplesmente fantástica. As amizades que eu fiz, os negócios que eu faço com os pequenos produtores, são produtores que estão na quinta geração. E a tradicional definição, custo-benefício, onde se emprega isso no vinho? É, isso aí é uma coisa que se usa muito. Foi um dos motivos que me alavancou a tentar buscar vinhos dos chamados custo-benefício. Por quê? Porque os grandes importadores do Brasil, do mundo inteiro, em Nova York, etc., eles usam muito esse termo para vender vinho para o consumidor. Então, ele coloca custo-benefício espetacular. Geralmente, o que significa custo-benefício, essa é a minha experiência pessoal, quando se diz, esse é um vinho de ótimo custo-benefício. Geralmente, é um vinho barato e ruim. Então, por causa disso, que eu fui atrás desse tal custo-benefício. Encontrei, diria que não vinhos bons, baratos, mas vinhos bons, muito bons, alguns excepcionais que eu tenho, a um preço muito acessível. Muito acessível, né? Humberto, vamos para o nosso ping-pong. Um nome na medicina. Adib Jaterni. Um restaurante que você indica. Artigianale, no Rio, Ipanema. Custo-benefício espetacular. O prato predileto. Tudo que envolve cogumelos, fungo e portine. Sobremesa. Strudel. Acompanhado de um vinho. Ou francês ou italiano. Qual que é o seu hobby? Cozinhar e atividade física também. Ídolo no esporte. Garrincha. Time de futebol. Botafogo. Viagem inesquecível. Veneza. Momento marcante. Chegando a Veneza, cheguei atrasado, peguei um táxi aquático a uma hora da manhã. Há uma lei em Veneza que não se pode fazer ruído à noite, então o táxi foi pelos canais de Veneza em câmara lenta. Silêncio total. Momento deslumbrante, de êxtase. Um ator. Anthony Hopkins. Uma atriz. Também britânica, Emma Thompson. O melhor filme. A Vida dos Outros. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro há uns 12 anos atrás. Referência empresarial. Na nossa cidade, Juracir Neves. Qual é o espumante que você indica? O meu, o Luqueta. Espetacular. Um vinho tinto. Vino de la Rosa, reserva. Estou encantado com ele. Curtir Jus de Fora é? Viver esses momentos de quietude, de calmaria que Jus de Fora nos proporciona. Receita para o tédio. Aposentar. Uma frase para encerrar o nosso bate-papo. Eu recebi essa frase hoje de um amigo. Case com um apreciador de vinho, que ele vai saber valorizar o seu envelhecimento. Roberto, uma alegria estar com você aqui. Sucesso aí para a sua importadora Vinhos do Comendador. E parabéns pela sua atividade profissional. E das mais reconhecidas aqui em Jus de Fora, em Minas Gerais. Muito obrigado. E aí Tchau. Tchau.